Olá, você tá usando o computador? Ou tá vendo esse vídeo do celular? Para tudo! Você precisa assistir isso aqui, porque eu vou te falar três técnicas pra você continuar usando o celular e o computador sem cansar os seus olhos, senão já já você vai ter que parar de usar, vai ter que parar de produzir, porque os olhos já estão cansados. Você já passou por isso? Bom, é, eu sei, eu já passei por isso também, mesmo trabalhando há anos, há anos com terapia visual, há anos com exercícios visuais, ajudando milhares e milhares de alunos. Eu sei que às vezes a gente não resiste, a gente passa do ponto e os olhos cansam, mas tem algumas técnicas simples que você pode usar pra conseguir ficar mais tempo no computador, no celular e não cansar os seus olhos. E mais do que ficar mais tempo, é aproveitar mais o seu tempo com qualidade, entender que você pode dar pausas rápidas e que não são improdutivas, muito pelo contrário, são muito produtivas e que você pode continuar trabalhando, continuar fazendo suas coisas, continuar assistindo seus vídeos, vídeos como esse, e os seus olhos não sofrerem doenças, não aumentar o grau ou não aumentar a dor, não aumentar aquele problema que você está passando na visão. Bom, eu vou te dar três técnicas, tá bom? Eu vou falar como é que você pode acessar outras técnicas gratuitas que eu separei especialmente pra você. A primeira delas é você tomar cuidado com o ambiente onde você usa o seu computador. seja então o seu computador ou também o seu celular. O celular é mais fácil que o celular a gente acaba levando pra tudo quanto é lugar, mas o computador às vezes a gente usa naquele cômodo ou naquele escritório, ou enfim, naquele cômodo da nossa casa, e ele pode ser muito mal iluminado. E a iluminação é muito importante pra você não cansar os seus olhos, ou conseguir passar o tempo no computador sempre com que os seus olhos doam, com que os seus olhos reclamem pra você, que eles estão sofrendo um esforço acima do que você realmente vai poder dar pra ele. Ele não tá aguentando mais. Então, pra ele não reclamar, iluminação ambiente e muita luz natural. Luz natural é a melhor, ela não vai cansar os seus olhos. A luz branca é a luz que mais cansa os seus olhos. Então, luz branca é a luz que mais cansa os seus olhos. Se você não dá pra abrir a janela do seu escritório, não tem como, enfim, você já pediu, o seu chefe não deixou. Bom, prefira as luzes amareladas. Tenha pelo menos uma luzinha de mesa amarelada, porque a luz mais amarelada é a que menos cansa os seus olhos, porque ela se assemelha à luz do sol. E da onde tem que vir a iluminação? Bom, preferencialmente de lado. Igual eu tô aqui, ó, a luz tá vindo de lado. E eu tô num ambiente bem claro que é uma varanda. Então, quando você tá numa varanda, quando você tá num quintal, é muito mais fácil, tá? Você consegue ficar mais tempo num ambiente que é mais natural pra você. Por mais que você esteja ali, acaba que forçando um pouco os olhos por conta da visão de perto, tá bom? E quando você tem um ambiente mais amplo, com mais iluminação natural, chances grandes de você olhar longe, desviar um pouco o foco desse foco perto. Às vezes você tá pensando em algum e-mail que você vai mandar, alguma coisa que você vai fazer. Você dá uma olhadinha longe, volta, isso faz uma diferença enorme, enorme, você não tem ideia. Porque quando você tá dentro de quatro paredes e você não tem pra onde olhar, você simplesmente fica fissurado aqui. E quando você fica fissurado aqui, você estressa muito o seu ponto focal. Seus olhos não foram feitos pra olhar só de perto. E também não foram feitos pra olhar só uma tela sem ter visão periférica. Isso cansa demais a sua visão, isso estressa a sua visão central. Então, quando você tem um ambiente mais amplo, mais iluminado, você ganha visão periférica. Nunca deixe de prestar atenção na visão periférica, mesmo enquanto você usa o computador, tá? E você ganha amplitude também pra olhar longe, iluminação que vem aqui da lateral. Porque se você tem uma iluminação que vem de trás de você, dá reflexo na tela. E aí você tem que ficar forçando os seus olhos pra enxergar. Se ela vem da frente, a mesma coisa. Então, venha da lateral. Então, isso é importante. Luz amarelada, luz ambiente, pra que você também não use o computador no escuro. Numa sala escura de noite, acenda a luz do cômodo onde você tá usando o computador, tá? Porque às vezes a gente, ah, não, deixa eu só ver alguma coisinha aqui, fica ali. E aí sim, você vai ter luz vinda branca do computador. Só a luz branca do computador vai cansar muito seus olhos, sem uma luz ambiente ligada ao redor. Não vai ter visão periférica. E também vai cansar muito mais rápido, porque você não vai nem mudar o ponto focal. Porque só tem isso pra ver, sendo que o resto tá tudo escuro. Então, não usa o computador no escuro. Isso é uma dica, uma técnica que é muito legal. Segundo a técnica, pisque. Parece bobeira, parece besteira. Você fala, imagina, eu sempre pisco. Piscar é automático. Mas quando a gente vai ler no computador ou no celular, a gente fica muito fissurado com aquilo que a gente tá vendo. E aí a gente fica concentrado, a gente não respira e a gente não pisca. Então, eu tenho um mantra, meus alunos e quem me acompanha mais tempo, sabe? É um, dois, três, pisca. Um, dois, três, pisca. Um, dois, três, pisca. Ok? Quando você pensa, você pode parar, o que você estiver fazendo ali, fica pensando um, dois, três, pisca. Um, dois, três, pisca. Daqui um pouquinho, você não vai precisar pensar mais. Você vai começar a fazer isso automático. Você vai ter um bom hábito automático. E não ficar sem piscar. Então, preste atenção. Porque piscar são microsegundos de descansos pros seus olhos. É que você, se você não fizer, você perde. E esse microsegundo de descanso faz total diferença na hora que você tá usando o seu computador. Agora, a terceira técnica é uma que você não tem como fugir. Não tem como a gente usar o computador. Horas e horas a fio sem dar uma pequenina pausa e achar que não vai cansar. Mesmo usando essas técnicas. Pausas. Ah, de quanto em quanto tempo eu preciso parar, doutora, pra não cansar os meus olhos? Olha, pelo menos aí 50 minutos a uma hora. Se você tem algum problema mais grave de visão, ou então tá passando ainda pelo tratamento, ainda tem o olho seco, ainda tem dor, não viu os meus outros vídeos lá sobre dor nos olhos, né? Sobre olhos secos. Se você tem esse tipo de problema, se você assistir os vídeos que eu já gravei sobre esse assunto, você pode encontrar eles aqui nessa página, se você estiver no Facebook ou no meu canal, ok? Bem importante pra você. Se você tá passando ainda por esse processo, eu aconselho a cada 40 minutos. Não passa muito disso, não. E aí, o que eu faço nas pausas? Bom, tem muita coisa que você pode fazer nas pausas. Não só ir no banheiro, beber água, né? Ou comer alguma coisinha, que isso também é importante. Outros exercícios de relaxamento visual que também eu já divulguei em vídeo e que você pode ter acesso. Eu separei aqui embaixo o que você pode fazer nas pausas, como é que você vai lembrar das pausas, dicas demais, eu falo um pouco também do óculos furadinho, de como você pode estimular sua visão periférica sem ninguém perceber ali que você tá fazendo um exercício. Eu separei tudo isso num livro digital. É um livro mesmo, igual como se fosse um livro de papel, mas é um livro digital que você vai poder baixar. É gratuito mesmo, você vai clicar aqui no link que tem, ou aqui embaixo nos comentários, ou na descrição desse vídeo, ou aqui em cima no post, você vai pra uma tela, onde a gente vai falar assim, o e-book são 11 dicas pra usar o computador e celular sem cansar os seus olhos. Nessas 11 dicas são bem práticas, você vai seguindo, vai fazendo, é bem rapidinho mesmo. Só que são dicas bobinhas, que a hora que você olha, você fala, como eu não fazia isso antes? Mas quando você coloca em prática, faz muita, muita diferença. E lá você vai aprender 3 a 4 exercícios visuais de relaxamento rápidos, que você pode colocar nessas pausas do computador. Dentre eles, o palming, a automassagem, a visão periférica, o olhar longe, que são extremamente importantes pra você. Então você vai pra uma outra tela, quando você clicar aqui, vai colocar lá o seu e-mail, que é um e-mail onde você vai falar assim, doutora, é nesse e-mail que eu quero que você me mande esse livro gratuito, que eu fiz especialmente pra você usar o computador. Porque é lógico que eu não quero que você pare de usar o computador, isso não dá pra ser, você não precisa ser um monge tibetano que não usa o computador nunca pra você ter uma boa visão, muito pelo contrário. Você pode usar o computador sim, mas com essas técnicas que eu te falei aqui, essas 3, cuidar da iluminação, piscar, dar pausas frequentes de pelo menos 5 a 10 minutinhos, encaixar esses exercícios que você vai aprender, clicando aqui embaixo e baixando o livro gratuito pra você, fazendo isso você vai conseguir usar, não vai ter problema de visão, não vai piorar com o problema que você já tem, se você já tem problema de visão, e vai conseguir produzir, vai conseguir trabalhar, vai conseguir ver seus vídeos, vai conseguir ver os meus vídeos inclusive, ok?